A degeneração macular relacionada à idade é a maior causa de baixa visual irreversível na terceira idade. Realmente é uma doença que causa muito incômodo e desconforto nas pessoas idosas. No vídeo de hoje eu vou conseguir te mostrar como fica a visão de alguém que tem DMRI. Ficou curioso? Então vem comigo! Olá! Seja muito bem-vindo! Eu sou Cláudia Delclaro, sou oftalmologista e criei esse canal especialmente pra você. Pra você que é preocupado com a sua visão, pra você que quer entender melhor como cuidar de seus olhos, pra você que quer entender melhor como são as doenças, como você pode prevenir, como você pode conviver melhor com elas. Tudo explicado de uma maneira fácil, descomplicada, com bom humor. Então se você ainda não se inscreveu nesse canal, não perca tempo, inscreva-se agora mesmo, clique no sininho, porque toda semana são três vídeos novos e venha fazer parte simplesmente da maior e melhor audiência de oftalmo do Brasil. Vamos relembrar como é a degeneração macular relacionada à idade. A DMRI, que é a sua abrevição, a degeneração macular relacionada à idade, ela atinge a retina. A retina é essa parte aqui, que nesse modelo ela está toda alaranjada e tem esses vasos. A doença degenera, então uma doença progressiva que vai deteriorando a parte central da retina que se chama mácula. Por isso que é o nome, degeneração macular relacionada à idade, por quê? Porque tem a ver com pessoas mais idosas. É uma doença hereditária, uma doença de fundo genético, que atinge pessoas, na maioria das vezes, caucasianas, claras, de olhos claros. Isso são o que as estatísticas mostram. Mas, além disso, existem outros fatores também, que são os fatores ambientais que podem fazer com que essa doença se agrave mais. Como o hábito de fumar, como a exposição solar sem proteção. Então, são alguns cuidados que a gente fala para você ter, para que você não tenha esta doença, ou que você não tenha formas graves desta doença. Eu já vou te falar isso lá para o final do vídeo, mas antes a gente vai tentar entender como é que fica a visão dessa pessoa. Porque, lógico, né? Quando você descobre uma doença, eu entendo muito bem. O que a pessoa, a primeira coisa que ela pensa, é grave ou não é grave? Ah, pode ser grave. Se pode ser grave, para a maioria das pessoas, essa gravidade já chega mais perto dela. Ela só vê a gravidade e aí o que ela vai pensar? Como é que fica a visão? Aí a visão fica de uma certa forma. Qual é a porcentagem de chance de eu ficar cega? Entende? Então, tem muita gente que já fica, assim, muito preocupada com os possíveis agravamentos desta doença. Eu sei que é difícil controlar a nossa mente e pensar um lado mais positivo e mais otimista diante de um problema de saúde. Mas, isso sim, é possível. Vou te contar também como é que você deve reagir diante disso. Mas, vamos seguir aqui explicando um pouquinho mais sobre este problema. Existem dois tipos principais de DMRI. A forma seca e a forma úmida. A forma seca é uma forma em que realmente apresenta algumas alterações no fundo do olho. Que são chamadas de drusas. Que são como se fossem umas manchinhas amareladas na retina. Mas, ela não forma neovascularização, membranas, sangramentos, cicatrizes no fundo do olho. Para que realmente cause uma perda tão drástica da visão. Ela pode causar perda da visão, mas não uma perda tão drástica. A doença mais agravada, a forma mais grave da DMRI é a forma úmida. Em que ocorre muitos vazamentos. Ocorre a formação de membrana neovascular. A proliferação de neovasos ali embaixo da retina. Então, tanto que esta forma existe um tratamento. Que são aquelas aplicações em que você vai fazendo injeções dentro do olho. Visando melhorar essa neovascularização. Esse procedimento, infelizmente, não é um procedimento de cura. Mas, é um procedimento de controle desta forma mais grave da doença macular relacionada à idade. A forma seca não tem um tratamento ainda efetivo. Nós tratamos mais a base de suplementações. Então, a gente sabe que hábitos de vida saudável. Que o paciente que não fume, o paciente que não se expõe ao sol sem proteção. E o paciente que se alimente com alimentação rica em antioxidantes. É um paciente que tem uma melhora no quadro. Ele tem, talvez, não um agravamento tão acentuado deste problema. E agora, eu quero saber de você. Se você já gostou, me deixe esse like. Para que esse vídeo atinjam pessoas que precisam dessas informações tão valiosas. Se você conhece alguém que tem este problema, ou que tem algum parente que tem este problema, bora compartilhar logo esse vídeo. Como eu já tinha falado anteriormente, a degeneração macular, ela afeta a mácula, que é a área principal da visão central. Então, eu vou te mostrar que aqui no fundo do olho, existe uma parte, realmente, que é responsável pela visão central. E outra parte, que é a mais periférica, é que é responsável pela visão periférica. Então, aqui você pode entender. Se você tem um acomodimento na região central, você vai ter uma perda da visão exatamente reta. Quando você está olhando para o centro. Por exemplo, eu agora estou olhando aqui para você, estou olhando nos seus olhos. E eu estou vendo os seus olhos, e eu estou vendo tudo ao meu redor. Se você tem a degeneração macular, o primeiro impacto na sua visão é esse. É a perda da focalização do centro da sua visão. Então, você vai ficando com essa visão central turva. Quando você está em um ambiente muito grande, assim como uma praia, até não prejudica tanto. Então, muitos pacientes, eles se sentem tranquilos, assim, quando eles vão passear, quando eles vão caminhar num parque, quando eles vão para uma praia. Muitos até dirigem e não tem problema algum com essa questão da direção, dependendo do estágio, lógico, da doença. Nos estágios mais iniciais, a pessoa dirige sem problema algum. Por quê? Porque a visão periférica está bem preservada. Então, a visão central, às vezes, não é tão afetada e você fica tranquilo. Agora, com o agravamento do problema, essa mancha central, ela vai se acentuando. Então, aí, quando você olha para o rosto de alguém, esse rosto está duro. Quando você vai olhar um bebê, vai olhar nos olhos da criança, a criança está toda com o rostinho embaçado. Quando você vai ler, você vai ter muita dificuldade. Se você precisa fazer alguma costura, algum trabalho manual, em que você realmente tem que focar aquele ponto de perto ali, você tem uma dificuldade muito grande. Então, as pessoas que têm esse problema, elas ficam mais impactadas nessas atividades. Muitas vezes, não conseguem mais ler, não conseguem mais olhar um computador, não conseguem mais trabalhar, porque fica com essa parte da visão de leitura muito prejudicada. A visão, para você caminhar sozinho, para você caminhar dentro de casa, para você fazer um passeio, não é tão atingida, porque a gente aproveita dessa parte da periferia da visão e consegue fazer esse tipo de atividade. Nossa, doutora do céu! Pelo amor de Deus, que coisa triste, que doença grave, que triste fim você perder a sua visão central. Realmente, gente, quando a gente se fala de visão, tudo é ruim. Perder a visão periférica, que seria no caso de glaucoma, é horrível. Perder a visão central, é horrível. Então, qual que é o melhor remédio? Hoje e sempre será a prevenção. Quando você faz um bom acompanhamento, quando você já tem a noção, você que é jovem, está aqui me assistindo, tenha essa noção, que você tem a vida toda ainda, para cuidar de seus olhos e para enxergar. Então, é o que você faz hoje, que vai refletir lá na sua vida na frente. Quais são suas escolhas hoje? Se você vai para uma praia, se você anda na rua, você está com seus olhos protegidos com óculos de sol? Sim ou não? Me deixa aqui nos comentários. Quando você se expõe muito tempo ao sol, você, além do óculos de sol, você usa um boné, um chapéu, algo para te deixar mais protegido ainda? Ou você fica horas e horas no sol, não protege o rosto, fica olhando para o sol, olhando para o eclipse? Então, essas coisas, essas ações de hoje, de você aí, que ainda é jovem, podem refletir e provocar esse pepino aqui, quando você tiver mais idade. Além disso, o hábito de fumar é muito sério, muito envolvido com isso. Então, fora todos os outros malefícios do cigarro, esse é um deles, muito sério, muito grave. Então, já fica aqui a minha dica para você parar de fumar, se você fuma. E também ter uma vida saudável, com hábitos de vida saudável, praticando exercícios físicos constantemente, regularmente, diariamente, melhor ainda, ter uma alimentação balanceada, livre de alimentos industrializados, um pouco açúcar, pouca farinha, muitas frutas, alimentos ricos em antioxidantes, vegetais verdes, todos os vegetais, frutas, enfim, até aquele cafezinho que a gente adora, é bastante benéfico aqui nesse caso. Mas, por outro lado, se você não conseguiu fazer essas coisas, se você já tem essa doença, se você tem algum parente que tem essa doença, o que eu posso te falar é que, ainda assim, o cuidado é possível, você ter consultas regulares, você pode sim, não ter formas tão graves dessa doença, você pode conviver com essa doença e não chegar nesse ponto de perda de visão. E isso tudo é possível através do bom acompanhamento, mas acredito muito que também é possível através da sua mentalidade, uma mentalidade otimista de saúde, uma mentalidade em que você vai se cuidar, vai fazer o máximo possível, mas também não vai ficar conectado com a doença. Sabe aquele velho jargão, eu vou pensar na solução e não no problema, eu vou focar na solução e não no problema. O que acontece? Tem um monte de gente que, como já falei no início, descobre um problema, ela só vai descobrir a desgraça. Meu Deus do céu, se eu vou ficar cego, como é que eu vou ficar cego, como é que a visão do cego com doença macular, e só fica buscando isso, só fica trazendo isso para o seu dia a dia. Fica difícil você ficar com a visão assim, se você está buscando tanto, 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 a doença, a complicação grave da doença. Então, o otimismo, a gratidão pela visão que você tem, pensamentos positivos, pensamentos que possam te engrandecer, com certeza absoluta, vão fazer com que você preserve melhor a sua saúde mental, mas também a sua saúde visual. Eu tenho comprovações aqui, ao longo desses mais de 20 anos como oftalmologista, como você reage com o seu problema, vai dar um resultado positivo ou, às vezes, extremamente negativo. E aí, ficou com mais alguma dúvida sobre esse assunto? Se sim, por favor, deixe aqui nos comentários. Você sabe, eu adoro interagir com você. E se você ainda gostou desse vídeo, curtiu a forma como eu passo o meu conhecimento para você, não perca a oportunidade de se inscrever e ajudar também esse canal a crescer e impactar cada vez mais e mais pessoas. Um grande beijo e eu te vejo no próximo vídeo. Tchau, tchau. Ah, se você tem curiosidade sobre retina, continua navegando aqui na playlist de retina. Tchau, tchau.